Shalom, Theliz e como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós na nossa aula número 13 de hebraico para cabalistas, nós iremos analisar os pronomes, os que são na verdade as pessoas do verbo, os agentes da ação, aqueles que perpetram a ação. E nós sabemos que são em três, três porque número sagrado, não é coincidência. Nós temos aí o número três no singular e no plural, e nós temos a característica do hebraico é que a partir do número três você passa oficialmente para o plural. Enquanto que enquanto você está tratando de aspectos duais, você consequentemente, concordemente, vai usar o dual. Então o hebraico tem os verbos duais e o hebraico também tem nominativos que são duais. Elohim é um exemplo claro disso aí. Nós iremos observar como os tradutores manipularam o texto bíblico para implantar em nossa mente ideias que não são corretas, que não são cientificamente ou textualmente aprovadas pelos maiores dos rabis, pelos maiores dos eruditos bíblicos. Esses eruditos estão vindo à tona através da obra e dos escritos desses homens que estão sendo amplamente disponíveis hoje na internet, na Amazon, em vários stores. Então nós iremos aprender hoje, nessa aula, como que eles manipularam o texto bíblico e como nós podemos identificar, localizar e perceber a intenção por trás. Hoje nós iremos analisar os pronomes, a partícula et e iremos observar também e aprender com mais vocabulários adicionais. Vocês já sabem que a Torá inteira e a Tanar inteira, com todos os livros da Bíblia, Neveim, Ketuvim e Torá, já estão disponíveis no Google Drive para que vocês possam ter acesso e ajudar vocês a lerem o texto com os áudios para que vocês possam reter a fonética exata da leitura do texto bíblico. Hoje nós iremos analisar esse tema, um abraço para vocês, amanhã teremos a aula 14 de Hebraico e na sequência iremos a aula 14 de Numerologia, que vai estar também muito excelente, já estamos entrando já na parte final da narrativa e iremos começar já a análise kármica dos nossos números, da nossa numerologia pessoal, para nos conhecer melhor e sabermos qual é o nosso lugar nesse mundo. Um abraço, Telis, e vamos na sequência da aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vindos à aula número 13, pronomes pessoais e a partícula et e os acusativos. Nós iremos observar, como já vimos já uma introdução na aula anterior, que os acusativos no hebraico são reminiscências da importante contribuição da língua aramaica. Nós iremos observar que o nome do patriarca Avram significa pai de Arão, está relacionado com a língua aramaica, o que talvez nunca nos ficou bastante evidente, bastante claro, transparente. Nós iremos observar que sim, existe uma conexão muito próxima entre o hebraico e o aramaico. E nós iremos observar que isso já ocorre há muito tempo. Então, é natural, nada mais natural do que o hebraico herdar algumas características, como de fato herdou da língua aramaica. E isso se refere exclusivamente aos acusativos, ou seja, quando a pessoa se torna o objeto ou quando a coisa, o objeto, interage com o sujeito, sofrendo a influência do verbo. Então, vamos observar nessa continuação que a partícula et e os acusativos são importantíssimos para a compreensão exegética correta do texto bíblico, porque a partícula et, que não é traduzida, mas que tem equivalentes na língua portuguesa, que é rica, não tem inglês, mas em português nós temos aqui os oblíquos, que podem nos ajudar a entender a função da partícula et. Usos e exemplos com base no texto hebraico. Nós iremos observar exemplos direto do texto para que não fique nenhuma dúvida. E nós iremos também analisar a grande atitude anticientífica por parte dos tradutores. Nós iremos observar o testemunho do Cassuto sobre o que os tradutores fizeram com o texto. E nós iremos não só isso, nós iremos observar as evidências textuais que apontam para esses erros, para esses equívocos, que eu pessoalmente não considero que tenham sido acidentais, mas foram sim propositais, porque esses homens eram cientistas, eram linguistas, eram filólogos, eles não eram principiantes. Então vocês vão observar que os erros que foram cometidos foram feitos de forma maldosa, com a intenção de implantar uma determinada agenda dogmática. Então hoje nós temos aqui o curso completo do hebraico para cabalistas, pronomes e a partícula ete e os acusativos, parte do nosso grande curso que é o Linduha Kabbalah, Conhecer a Kabbalah. O hebraico é fundamental porque no hebraico você já vai ter 50% do aramaico já dominado com o domínio do hebraico, então você já está num caminho certo para analisar e apreciar a literatura kabbalística sem precisar de traduções. Aprenda a desconfiar de traduções, aprenda a não confiar em traduções e você vai saber com o tempo aqui com o nosso curso por que as traduções devem ser evitadas. Vamos lá. As percepções exegéticas. Nós temos aqui, por exemplo, o texto de 1 Samuel, onde você tem um texto que diz Então você tem aqui identificado a segunda pessoa do verbo e você tem LEMI aqui. LEMI é um aspecto importante do que nós iremos conhecer agora porque nós vamos aprender exatamente quem são os agentes da ação e quem são aqueles que sofrem a ação do verbo, aqueles que são os objetos. Vamos lá. Nominativo gentílico. O mitri, que é a forma nominal, gentílica, nacional, que identifica um grupo de pessoas, um grupo nacional de pessoas. Os léxicos hebraicos muitas vezes usam a abreviatura gent, por exemplo, haladei. Na página 211 você vai encontrar isso aí no léxico dele. Então mitri é o termo gentílico que é usado para se referir a grupos nacionais étnicos. Então a maioria dos gentílicos hebraicos termina em iod, como nós vimos ontem na nossa live, nós tivemos, nós vimos também na aula de numerologia, na última aula 12, nós observamos que o iod no final, ele identifica a maioria dos grupos genitivos, principalmente porque identifica a pessoa que está falando, assim como o nominativo amalequi. Você veja que ele termina com o iod. Então amalequi significa amalequita, ivrit significa hebreu, aquele que é da parte da nação hebreia. Então você veja que o it no final, ou o i no final, o iod no final, é um termo que identifica a nacionalidade. Amoni significa os amonitas. Então sempre vai terminar com o iod no final. O mesmo final aparece no emprego de israelense para identificar o cidadão da nação de Israel. Mitzri é derivado do nome do país Mitzrayim, que significa egípcio. Então a noção de estrangeiros que os hebreus tinham etimologicamente desde o princípio da sua nação, desde a incepção da nação de Israel, era associada à ideia dos egípcios. Olha que coisa interessante. Então tenha em mente que as orações nominais não contêm verbos, mas alguma forma de ser é entendida e deve ser empregada para traduzir as frases. Tente não replicar a exata ordem das palavras em sua tradução para o português. Busque uma leitura suave e natural do português e, consequentemente, do original em hebraico. Então nós vamos observar aqui hoje que as traduções infelizmente traíram a todos nós. E nós devemos observar exemplos concretos dentro do texto que apontam nessa direção. Vamos lá. A anáfora, a catáfora e a exófora. Nós sabemos que a anáfora é o procedimento normal, como nós vimos na aula anterior, a última aula de hebraico. Nós observamos ali as noções do que é uma anáfora, do que é uma catáfora, do que é uma exófora. A anáfora é quando você identifica primeiro o sujeito do verbo. Você tem o nome, por exemplo, Yakov. Você fala de Yakov e, em sequência, você usa o quê? O pronome. O pronome vai ser o quê? Para o masculino vai ser Hu. Então você vai observar que esse Hu, ou esse Ele, vai identificar quem? Aquilo que já está ensejado no texto, que é Yakov. Então essa é a anáfora, é a ordem natural. Primeiro o nome, depois o pronome. A catáfora é o contrário. Você usa o pronome primeiro, Ele, para depois usar Yakov. E aí causa uma certa dificuldade, porque você vai ter que retornar ao texto para identificar a pessoa. Então essa é a ordem da catáfora. E a exófora é quando você tem que sair, literalmente, recorrer a algo fora do texto, algum dado fora do texto, para tentar decifrar o que está acontecendo ali. A exófora é muito comum em literaturas como a literatura do Stephen King, por exemplo, e outros escritores dramáticos de suspense para criar aquela áurea de mistério. Então a exófora é um estilo muito usado por esses escritores. Por exemplo, comentário exagético. As orações nominais na resposta do jovem identificam que parte da sua identidade enfatiza. Então aqui você tem no texto exatamente de onde você vem. Então Davi está perguntando ao jovem de onde ele procede. E ele está dizendo aqui exatamente de onde ele vem. Eu sou servo de um senhor egípcio e de um homem que depois me abandonou porque eu adoeci. É isso que está dizendo o texto. Então Lemi Atá. De onde vem você? De onde procede você? Lemi Atá. Então de onde você procede? Ou seja, qual a tua nacionalidade? É isso que o texto está perguntando. Então, pronomes são palavras especializadas, que indicam o sujeito, que tomam o lugar de substantivos e orações nominais. Esses substantivos ou orações nominais representados por pronomes são chamados de antecedentes. Em hebraico existem dois tipos de pronomes pessoais, pronomes independentes e sufixos pronominais. As seguintes formas constituem o pessoal independente de pronomes para expressar o sujeito de um verbo. Vamos observar. A foricidade. O que é a foricidade? Em linguística pragmática, a exófora é a referência a algo extralinguístico, não no mesmo texto, e contrasta com a endofórica. A exoforia pode ser a deixis, em que palavras ou marcações gramaticais são usadas para fazer referência a algo no texto do enunciado ou do falante. Por exemplo, os pronomes são muitas vezes exofóricos, com palavras tais como isto, que, aqui, lá, como em aquela cadeira ali, é de João, dito indicando a direção da cadeira de quem é referida. Então, tudo isso aqui se refere à foricidade, ou seja, à posição em que o sujeito ocupa, ou a pessoa de que se fala ocupa dentro do enunciado. Vamos lá. Bom, o quadro de pronomes pessoais no hebraico, alguns dizem que é só o hebraico bíblico, tem como primeira pessoa do verbo ani e não anorri, anorri só está no hebraico moderno, mas isso não procede. Você encontra as duas formas no texto hebraico. Você encontra tanto a forma ani, eu, como você também encontra anorri, que também significa eu. Os dois significam a mesma coisa, e, claro, vocês já sabem, são resultados das diversas influências linguísticas que o hebraico sofreu durante milênios, principalmente da língua caudaica e aramaica. Alguns dizem que a forma ani é a forma única de pronome na Bíblia, como eu disse, mas isso não é inteiramente verdade, pois anorri, eu, também é usado, certamente em períodos diferentes da história. Por exemplo, Ve ani rini, me vi, et ha mabul, e eu terei de fazer vi sobre a terra, sobre a humanidade, as águas do dilúvio, hamabu, nós aprendemos que hamabu significa o dilúvio. Então veja que aqui, Deus, a pronunciação sagrada, em Bereshit 6,17, ele usa o que? A forma ani, va ani, i, aqui é a conjunção, va, e eu terei de trazer o dilúvio de águas, maim, hamabu, maim, sobre a terra, e tudo que está sobre ela, e assim por diante. Então Bereshit 6,17, Deus começa com a pronunciação, usando a primeira pessoa do verbo, claro, o agente da ação, o verbo vem em sequência, então aqui você tem novamente o SVO, ou seja, sujeito, verbo e objeto, então aqui você tem mais uma vez, essa mesma tipologia linguística, e você tem aqui ele seguido, prefixado, pela conjunção, i, eu, então ele usa a forma ani, mas nós também iremos encontrar no texto bíblico, a forma anorri, vamos lá, então, a segunda pessoa, você tem atá, e atá, at, ou até, até, é a forma que nós usamos, na oração cabalística, você diz, até, malhut, vejeburá, vejeadulá, então você usa, tanto a forma masculina, das palavras divinas, quanto as palavras femininas, muitas pessoas, não estão apercebidas disso, muitas orações da alta magia, tem dois aspectos, são duais, elas tem o aspecto masculino e feminino, então você observe que algumas vezes, você está usando o aspecto feminino, porque as duas energias, são consideradas dentro da alta magia cabalística, então tu, atá, masculino, feminino, até, então vamos lá, ele, hu, e hi, ela, hu é ele, e hi é ela, anorri, ou anarnum, anarnum, é nós, e anu, também feminino, então anu, é uma forma que vem também, do acadiano, o acadiano tem a forma anu, que representa o deus dos céus, então você tem uma série de códigos, de heranças linguísticas inseridas dentro do hebraico, que vale a pena para aquele que não quer fazer uma leitura mais superficial do texto, mas que quer se aprofundar como nós estamos fazendo, então anarnum, é uma forma que é muito comum, tanto no árabe, que é a mesma coisa, a primeira pessoa do plural, como também no hebraico, os árabes dizem da mesma forma, anarnum, ou seja, nós, toda vez que você escutar anarnum, você já sabe, então anarnum também em hebraico, e anu, na sua forma feminina, aqui você tem atem, com o som de mem, em, aqui está o men sofit, voz, e aten, com o som de n, então é bom fazer essa distinção, atem, com o som de m, e aten, com o som de nu, com nu sofit, que é a forma feminina, e a forma masculina, atem, com o m, e aqui você tem hem, com o m, e hen, com o n, para significar elas, ou hem, com o m, eles, então aqui estão as pessoas do verbo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, que é justamente a metade, que você divide por dois aspectos, singular masculino vai dar três, o número três aqui não é coincidência, esse número três é de origem divina, a nossa gramática não nos ensinaram isso, ela é de, ela segue princípios que vem da língua hebraica, ela segue princípios do esoterismo, do ocultismo, as três aspectos da nossa pessoa, o corpo, o espírito e a alma, a inteligência, o logos divino, então vocês vejam que o texto bíblico aponta para o uso da primeira pessoa aqui, vamos lá, aqui agora em Bereshit capítulo 3, versículo 10, logo no início, né, da Taná, da Torá, nós já vemos a outra forma também sendo usada, veja só, Anorri, ó, a outra forma aqui, a forma feminina, ó, então você tem as duas formas sendo usadas, alguns pensam que é só Ani, mas não é, isso não é exato, são simplesmente masculino e feminino, então aqui você vem, Anorri, ó, Veahave, Veahave, então aqui o objeto definido, o hebraico bíblico, né, quando um verbo ativo, governa um objeto direto definido, o escritor emprega a partícula et, absoluto, e no construto, como vocês aprenderam que no construto tem o makef, para evitar confundir o assunto com o objeto, né, não há equivalência em português para esse tipo, acusativo ou marcador direto, mas existem substitutos, não tem uma equivalência exata, mas existem formas de nós identificarmos pelo contexto, é isso que nós queremos dizer aqui, o contexto deve ser também um fator importante na tradução, mas o contexto indica quem é quem na tipologia hebraica, e assim indica que a seguinte palavra, frase ou cláusula, é um objeto direto definido do verbo, tá, então vamos lá, bom, quando o et, ou et, na sua forma conjunta, na sua forma composta, aparece antes de um substantivo comum, o objeto direto é sempre definido, e geralmente tem um artigo, por exemplo, vocês observem que, benei israel, lakar, lakar, et, ha, 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 Kasef. Kasef é dinheiro, é o nominativo para dinheiro em hebraico. É por isso que nós chamamos, ah, fulano não deve ter kassif para isso. Ah, eu acho que fulano não tem kassif para tal. Por que nós chamamos de kassif? Porque vem de kassaf, kassaf, ha-ka-sef, ha-ka-sef, que significa o nominativo para dinheiro. Então, veja que nós estamos falando uma palavra em português que tem origem direta do hebraico, mais uma. Então, lakar significa que pegou o dinheiro e os filhos de Israel pegaram o dinheiro e ofereceram o santuário para Moshe, diante do tabernáculo. Então, diante do tabernáculo sagrado, ha-kodesh, sagrado. Então, vocês vejam que aqui segue a tipologia sujeito, verbo e objeto. Benei Israel, os filhos de Israel, lakar et ha-ka-sef. Ou seja, pegaram o dinheiro. Então, o verbo vem logo depois do agente da ação. Então, aqui nós temos a tipologia sujeito, verbo e objeto. O que não significa que em todos os casos será o mesmo. Mas quanto mais anterior você vai, quanto mais profundo no tempo você vai na Tanar, você vai descobrir que a forma mais antiga é essa aqui. Sujeito, verbo e objeto. Depois, sobre a influência do assírio, caldeio e babilônico, o hebraico passou também a usar o verbo, sujeito e objeto. Nós vamos observar exemplos disso aí. O período de composição desse texto aqui é justamente entre 1512 a 1473 a.C. E cobriu um período de 32 anos. Números 1, 1, 1 e Deuteronômio 1, 3 e 4. Então, aqui está o texto de Bamidbar, de números, mostrando como que os filhos de Israel pegaram o dinheiro e ofereceram ao templo, ao sagrado. Fizeram uma doação sagrada. Vamos lá. Extrato composto em 1180. Agora, nós já saímos desse período aqui. Observe que na viagem do tempo, nós vamos percebendo as mudanças. 1512 a 1473. Aqui nós já estamos em 1180 a 1040 a.C. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Observe que nesse caso aqui, agora já se inverteu a tipologia, que é o período dos reis. Já não é mais o período de Gênesis. O período de Gênesis impera a tipologia sujeito, verbo, objeto. E isso incide diretamente na interpretação de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vejam que, como eu disse a vocês, Bereshit bara Elohim significa que Elohim é o objeto do verbo, não o agente, não o causador da ação. O agente da ação ali é Bereshit. E toda a tradução viola essa regra. E nós vamos observar que não tem sentido para isso. Então nós vamos observar que foi um erro gravíssimo e não foi por acidente. Vamos lá. Então aqui nós já temos já no tempo dos reis, já a 1180 a 1040, uma influência assírio-aramaica. Então você tem aqui, por exemplo, já o verbo LACAR, que é o mesmo verbo que nós observamos aqui atrás. LACAR, que significa pegar, tomar, vamos dizer assim. Com a conjunção, VELACAR, DAVID, ET HAQUINOR. ET HAQUINOR. KINOR é a harpa, a lira, a lira que ele tocava diante de Saul. Aqui está EL SHAUL. Ele estava ainda trabalhando para Saul. Ele era, vamos dizer, aquele que tocava para que Saul relaxasse. E houve um espírito ruim da parte de Deus que tomou a Saul e ele tentou matar a Davi. É isso que o texto está dizendo. Mas o que acontece aqui é o seguinte, gente. É que nesse caso aqui agora, o verbo vem primeiro do que o agente. VELACAR, DAVID, ET HA, HAQUINOR. Aqui vem a palavra que nós usamos, né? KALDO KINOR. Para quem não sabe, o KINOR, essa palavra, vem de origem hebraica. HAQUINOR, que significa a lira, o instrumento de toque, o instrumento musical. Então você veja que a partícula ET ocorre aqui, mostrando que esse é o objeto. A lira é o objeto. David, obviamente, é o sujeito da ação. É o agente do verbo. Mas o verbo ocorre antes de Davi. LACAR. Então isso aqui já é o que nós chamamos de verbo, sujeito e objeto. Que é o VSO, tipologia linguística. Então aqui já vemos uma tipologia linguística distinta daquela apresentada em Gênesis 1, versículo 1. E o 4, versículo 1. Quando diz que Adão conheceu a sua esposa Eva e eles tiveram um filho. Então aqui você tem uma tipologia que é primordialmente, na sua maioria, SVO, sujeito, verbo, objeto. Vemos claramente que o VSO, verbo, sujeito, objeto, essa mudança de tipologia é certamente devida a outras influências linguísticas, possivelmente do assírio e o aramaico. Então aqui nesse período, sim, já começou a haver uma mudança na tipologia. Mas isso não quer dizer que lá na Torá houve a mesma aplicação. Não. Nós temos que entender que nós estamos lidando com uma literatura muito antiga, uma literatura clássica que sofreu influência durante milhares de anos de diversos outros grupos linguísticos e sistemas. Então nós vamos observar que isso ocorre. Então o texto é muito mais complexo do que nós estamos pensando. Ele tem várias tipologias linguísticas ocorrendo. Vamos lá. Quanto à definição dos substantivos. Embora o artigo definido geralmente não apareça quando o et ou et na sua forma conjunta, composta, introduz substantivos ou nomes próprios, o objeto ainda é considerado definido. Substantivos próprios são sempre gramaticalmente definidos. Então aqui está Davi com o raquinó, com a lira, com a harpa, vamos dizer. Outros exemplos. Bereshit, Gênesis capítulo 4, versículo 18. Aqui você vê claramente a partícula et, indicando que o objeto. E aqui você vê o quê? Você vê sujeito, verbo e objeto. Observe, nos dois aspectos do texto. Nas duas ocorrências em que ocorrem, eles são todos sujeito, verbo e objeto. Da mesma forma que Gênesis capítulo 1, versículo 1, deveria ser traduzido e não foi sem qualquer justificativa científica quanto a essa opção. Nós vamos observar mais à frente. Então, verirá, irad, irad, ialar, ialad, ou seja, gerou, passou a gerar a meruxalel, meruxalel e meruxalel. Então, e a merriarel também passou a gerar a meruxalel. Meruxalel, nós sabemos que é meruxalel. Então, ialar, ialad, significa gerar. Et, meruxalel. Então, você observe que ele passou a gerar a meruxal. Então, aqui indica que meruxal é o quê? É o objeto do verbo, que é ialad. Yalad, que significa gerar. Então, você veja que vem sempre o agente antes do verbo, mostrando que essa é a tipologia do texto mais antigo da Bíblia, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 4, até os princípios, os principais textos da Torá. No princípio, as partes mais primitivas são SVO, sujeito, verbo, objeto. Não resta dúvida, após uma análise desses extratos, de que a parte mais antiga do texto da Tanar é de orientação, sujeito, verbo, objeto. Isso é crucial para entendermos quem é quem, quem é o agente e quem é o objeto da ação no registro da criação. Contudo, veremos os extratos de períodos posteriores apresentam uma repentina mudança tipológica com VSO, sobre a influência vorais dos impérios Assírio e Caldeo Babilônico. Então, houve sim uma influência depois. Mas o texto mais antigo da Bíblia segue esta tipologia que vocês estão vendo aqui, em várias partes. Então, é inegável. Vamos lá. Bom, se o texto de Bereshit que nós estamos nos referindo, que ocorre a partícula et, que indica o objeto, fosse realmente plural, porque todos os léxicos e todos os linguistas, todo o dicionário hebraico, reconhece que Elohim é plural. Mais uma vez, eu digo que o contexto aí não está muito claro, porque na verdade Elohim é dual. Ele é dual. E eles colocam como sendo plural. Então, se é um plural o texto, então o verbo, Bará, deveria ser Baru. Baru, que significa eles criaram, porque Elohim é obviamente o quê? A terceira pessoa do plural, eles. Não é isso? Então, eles criaram. Então, a forma do verbo deveria ser Baru, e não Bará, que é ele criou, que é singular. Então, nós não podemos conceber que os escritores bíblicos não sabiam fazer uma concordância verbal. Que eles iriam dizer, eles criou. Não tem como. Então, é óbvio que Elohim não é o agente do verbo, e sim é o primeiro objeto do verbo. E depois o eto nos ajuda a identificar os outros objetos indiretos. O objeto direto e o objeto indireto. O que veio depois, em sequência. Não é isso? Então, vocês observam que se vocês entrarem nesse site aqui, nesse site aqui, pealim.com, vocês vão ter lá um aspecto interessante desse site, que é o conjugador de verbos hebraicos. Você entra o verbo lá, e ele vai te conjugar o verbo em todas as pessoas. Todos os tempos do verbo, passado, presente, e assim por diante. Então, isso vai esclarecer bastante essa questão. Bom, o Cassuto, aqui na página 7 do seu livro, o comentário sobre o livro de Gênesis, ele faz aqui um adendo interessante à nossa pesquisa. Uma contribuição muito importante, porque ele diz assim, ó. Sem dúvida, vou traduzir, eu vivo para o adagio familiar de que diz que os tradutores são traidores. Olha só. Então, ele reconhece aqui, neste livro, o comentário sobre o livro de Gênesis, que os tradutores são traidores. E por que ele disse isso? Cabe a cada um de nós considerarmos. Nós estamos falando aqui de um dos maiores eruditos da tradição hebreia do século XX. Este homem tinha uma profundidade de conhecimento enorme. Ele foi estudar até o ugarítico, como nós sabemos. Então, a contribuição que ele deu à literatura bíblica, a contribuição que ele deu à exegese bíblica, foge um pouco da tradição convencional judaica. Porque nós temos que saber distinguir entre a tradição e o que de fato diz a ciência. A linguística é uma ciência. A análise do texto é científica. E não devemos interpor obstáculos nessa análise, nem a nossa tradição, nem as nossas crenças pessoais. Porque isso irá contaminar o conteúdo original. Nós devemos ser do tipo de pessoas que estamos prontas para aceitar a verdade do texto e não aquilo que nós julgamos ser certo ou errado. A nossa opinião pouco importa nesse sentido. Então, a análise mais profunda, mais cuidadosa do texto inteiro, como nós vamos fazer aqui agora, irá demonstrar realmente a importância dessa partícula, a importância dos pronomes, dos agentes da ação, e principalmente a importância do et, a importância dessa partícula para indicar o objeto da ação, do verbo. Vamos lá. Bom, aqui ele diz o seguinte. Eu vou traduzir na página 21 agora. No mesmo livro, no comentário sobre o livro de Gênesis. Sempre que o sujeito vem antes do predicado, observe. Como aqui, a intenção da Bíblia é dar ênfase ao sujeito e nos dizer algo novo sobre ele. Aí ele cita aqui outros exemplos da passagem bíblica, no livro de Gênesis capítulo 3 e assim por diante, capítulo 2 e assim por diante. Então ele diz que é sumariamente importante que nós sejamos capazes de identificar esses aspectos básicos da língua hebraica, porque senão nós não seremos capazes de entender o que o texto diz. E nós cairemos vítima de qualquer tipo de astúcia, que é o que mais existe hoje nesse mundo. Nós sabemos que, como diz a Kabbalah, nós estamos em uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual seja aí sinônimo de intelectual, barra intelectual. Nós estamos numa guerra intelectual e nós estamos sendo controlados há muito tempo, a humanidade está sendo controlada, através do pensamento, através da mente, através de ideias que foram introduzidas em nossa mente e que servem muito para nos atrasar, para nos deter, para não permitir o nosso avanço. E nós temos que nos desvencilhar dessas ideias e vencermos a batalha pela mente, pela força da nossa mente. A nossa mente é um prêmio, é o trono de Deus. Lá está todos os mistérios e todos os fenômenos que estão relacionados ao nosso crescimento espiritual. Nós não devemos permitir com que homens comuns como nós tenham o poder, vamos dizer assim, a capacidade, o poder de dominar a nossa mente quanto ao que é certo ou errado. Mas nós devemos estudar por nós mesmos para definirmos isso aí e termos então a chamada autonomia intelectual. Então vamos lá. Quando o verbo tem dois ou mais objetos diretos, o et é repetido antes de cada um deles, observe. Então você tem aqui, ele é repetido. Então você tem o objeto direto e o objeto quase que pode se considerar indireto. porque o objeto que segue-se logo ao verbo aqui é Lohim. Então você tem o agente aqui claramente é Bereshit. Se nós tirarmos o prefixo, Bet, e se nós tirarmos aqui o sufixo, Yod e Tav, que vocês sabem que aqui representa o braço estendido e o Tav no pictográfico representa a cruz, que é a consecução, que é a emanação da mente divina. A cruz representa como que a luz se propaga no universo, em forma de uma cruz, para cima, para baixo, para os lados e assim por diante. Norte, leste, sul e oeste. Então você sabe que aqui é um grande símbolo que está aqui, que surgiu de quê? De Resh, que é a mente divina. Rosh é a mesma palavra usada para significar o início do ano, o princípio do ano. Ou seja, literalmente, a cabeça do ano. Rosh Hashanah. Então você veja que existem alusões a esse princípio. Então desde a mente divina propagou-se e formou os deuses e os céus e junto com a terra. É isso que a tradução está dizendo aqui. E eles fizeram o quê? Eles colocaram Elohim como sendo o agente do verbo, sendo que o verbo é singular. E Elohim, como eles dizem nos léxicos deles mesmos, é plural. Ou, no mínimo, dual. Então caso Elohim fosse o sujeito da ação, Deus criou, como dizem as versões, invariavelmente, o verbo deveria ser Baru. Baru, eles criaram. Porque fica claro, tanto dos melhores léxicos, quanto do contexto, que Elohim não é singular. Observe que os tradutores não hesitaram em usar o verbo no plural, no capítulo 1, versículo 26. Logo em sequência, as traduções dizem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só. Agora eu pergunto a vocês, isso aqui é o que nós podemos chamar de honestidade intelectual? Será que isso aqui é honesto? Eu traduzi um verbo com Elohim no singular aqui. Sendo que Elohim não é plural, não é singular. E o verbo está no singular. E cá à frente, eu coloco o verbo em plural. Façamos o homem a nossa imagem. Então, tem alguma coisa aí errada. Capítulo 1, versículo 26, não pode, esses dois cenários aqui não podem se coadronar, porque o mesmo nominativo que ocorre aqui, ocorre também no 1, 26, que é Elohim. Então, ele não pode ser singular aqui e plural no 1, 26. E depois, em Josué, capítulo 24, versículo 3, ele fica plural de novo. Aí, depois, em outra passagem, ele vira singular de novo. O que é que esses homens estão tentando fazer com isso? Então, nós temos que ser capazes de detectar essas falácias para sermos, então, capazes de entender o que, de fato, está acontecendo a um nível muito superior do que nos ensinaram na doutrinação tradicional e na narrativa. Vamos lá. Vamos dar sequência. Então, aqui também você tem, ó, na-se, ó, na-se, né, que vem de assar, significa fazer, né? Até hoje, no português, nós usamos, ah, eu vou assar uma carne, eu vou isso, uma carne. Na verdade, o que nós estamos dizendo etimologicamente é eu vou fazer uma carne, vou preparar uma carne, porque assar ou assé significa fazer, né? Só que aqui você tem na-se, na-se em plural, ó, observe aqui, ó, o número, plural, ó, assar. Na-se, está na forma plural, do imperfeito do verbo ictol, ó, primeira pessoa. Então, aqui está na forma plural, nós. Por quê? Porque logo atrás do verbo está quem? O agente da ação, minha gente. Olha, Então, Elohim passou a fazer o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Vejam como que eles já mudaram Elohim para um verbo no plural. O que o texto está dizendo literalmente aqui é Então, disse mais Elohim, né? Ou disse mais os deuses, porque o verbo está no plural. Ó, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ó, que quer dizer o quê? É uma conjunção que quer dizer de acordo com, ou segundo a, a nossa imagem e semelhança. Então, vocês observem como que esses homens estão literalmente brincando com o seu público, com a sua plateia, que eles julgam serem incapazes de perceber essas nuances, né? E essas artimanhas linguísticas que eles usaram, assim como também o calque que eles usaram para modificar a etimologia de palavras importantes dentro do texto hebraico. E nós vamos descobrir tudo nesse nosso curso, tá? Tenham um pouco de paciência, porque esse curso irá nos levar à completa realização do que o texto hebraico realmente está dizendo e nós iremos observar evidências dentro do texto. Quando alguém disser para você que a língua hebraica é VSO, exclusivamente, não acredite. Em algumas partes ela é VSO, nas partes mais posteriores. Nas partes mais antigas ela é SVO, sujeito, verbo, objeto. Porque isso tudo que eles dizem é justamente para tentar justificar as coisas que foram feitas aqui de forma equivocada, tá? Então aqui eles traduzem um verbo no plural. Olha que beleza, hein? Aí Elohim aqui já virou plural, tá bom? E lá no outro texto, no primeiro texto, ele era singular. Como que se Moshe não soubesse conjugar o verbo, né? Mais ou menos, né? Então vocês observem que quando eles dizem que a Bíblia tem incoerências, que a Bíblia tem isso, não é a Bíblia ou o texto original que tem incoerências, são eles que criaram as incoerências, tá? Eles fizeram tudo errado, com o propósito de desencaminhar, de confundir as pessoas. Vamos lá. Então aqui nesse texto nós temos, né? Como eu disse a vocês, né? A palavra, a RITIU, RITIU, né? RITIU, que é OTI, RITIU OTI, ou seja, que causaram a mim, né? A ruína, né? A mim, OTI. É Elohim. E aqui eles falam exatamente a palavra, o verbo, no plural. Causaram a mim, os deuses, a ruína. Então você veja que mais uma vez está no plural. Aqui, o marcado está no plural. Aqui está o verbo aqui, no plural. O mesmo verbo que está aqui. Então ele é o quê? Plural. Mais uma vez, Elohim aqui, está sendo usado com o verbo no plural. E em várias outras partes nós vamos observar isso. Então, Nassé, como nós vimos lá, que é façamos, está também no plural. Olha aqui, ó. Segundo os léxicos, qualquer léxico que você procurar, Drivers and Brakes, Benjamin Davidson, os melhores léxicos vão te dizer a mesma coisa. E vão não só te dizer, eles vão mostrar todas as ocorrências do texto onde a palavra ocorre. E você vai chegar lá e vai ser capaz de ver o verbo, de que forma que ele está. Aí você vai observar nesse site aqui, vai entrar nesse site aqui o verbo que você quer, e você vai ter lá a lista completa, a conjugação completa do verbo. Então nós temos hoje ferramentas para fazer uma análise perfeita do texto. Então, Elohim, ó, absoluto, plural, número, ó, plural. Está vendo? Aqui eles dizem o quê? Que Elohim é plural. Esse é o dicionário de Strong, da Bíblia, que é um dos melhores, né? Elohim, ó, Deus, em hebraico, plural. No entanto, eles continuam traduzindo como sendo singular. Ou seja, nós percebemos que a tradição, né, tem uma precedência sobre a exatidão linguística, e portanto sobre a verdade. Então, nós temos aqui, façamos, let us make, em inglês, façamos o homem, né? Na'asé, que está na forma plural, inflexionada. Então, nós não temos nenhum motivo para continuar acreditando em traduções, nem muito menos para continuar baseando as nossas crenças naquilo que aprendemos de traduções. Nós temos, sim, que deixar de lado por um tempo as traduções e tudo que nós aprendemos de lá, sobre o que é Deus, sobre como é Deus e tudo isso, e passarmos agora a mergulhar dentro do que diz o ensino cabalístico, dentro do que diz o hebraico paracabalístico, como nós estamos aqui trazendo esse conteúdo, para que nós possamos, sim, ter uma mente que está em concordância, em consonância com o texto. E não permitirmos com que alguém, seja judeu ou não judeu, nos engane, nos faça de tolo. Impondo a nós tradições e crenças cegas que não se baseiam na tradução correta dos textos. Vamos lá. E aconteceu que quando Deus me fez desviar da casa de meu pai, que eu lhe disse, esta é a tua bondade que me revelarás em todos os lugares de onde viremos. Diga de mim, ele é o meu irmão. Gênesis 20, versículo 30. Então, causaram a mim os deuses. É isso que está dizendo lá o texto que nós vimos aqui atrás. Causaram a mim os deuses. Está em plural. Mas nós temos que entender o seguinte, que Elohim não é o plural. Elohim é dual. Ele se refere a dois aspectos. Ele é justamente a composição final de duas palavras hebraicas. El, que representa o masculino, o aspecto masculino, dentro do misticismo cabalístico. E Eloá, que significa o aspecto feminino. São as duas energias. O Or e o Dor. São as energias que se opõem. São as energias que causam a percepção dualista. É isso que o texto está se referindo. Essa colocação toda tem um esoterismo oculto por trás. Então, ele é mais corretamente chamado de dual. A partir da terceira pessoa, aí sim você entra onde? No plural. Você só passa para o plural na segunda pessoa? Não, você passa na terceira pessoa do singular. Aí você passa para o quê? Para a primeira pessoa do plural. Por que tem esse arranjo lógico? Porque esse arranjo lógico foi feito quando os homens entendiam de onde eles estavam tirando o conhecimento. E eles sabiam que na tradição grega e na tradição hebraica, tudo está muito claro. E o que os tradutores fizeram foi criar uma confusão. Uma Babilônia, vamos dizer assim. E Josué disse a todo o povo. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Vossos pais habitaram do outro lado do rio do dilúvio em tempos antigos. Até terá pai de Abraão e pai de Nacor. E serviram outros deuses. Aqui eles já traduzem Elohim como plural. Vocês perceberam como eles se sentem tão à vontade para modificar ao seu bel prazer o que é singular e o que é plural? Será que nós vamos continuar subscrevendo para essa agenda dogmática? Será que nós vamos continuar a cair vítimas desse pensamento? Não. Vamos observar o que o texto é na sua inteireza, na sua integralidade. sem cairmos vítimas desses homens aí. Dessa manipulação literal que eles fizeram no contexto. Então, o velho causativo do aramaico. Acredita-se que o hebraico como árabe originalmente possuía três terminações de caso. Uma terminação nominativa, um U, que é o Vav, né? U, ó. E uma terminação genitiva, como nós vimos lá com o Iod. E uma acusativa com o Ia, ó. O som de A. Enquanto as terminações de caso nominativo e genitivo parecem, para a maior parte, ter sido desaparecido do hebraico bíblico, o caso acusativo terminado apareceu em uso particular. Então, o caso aqui, acusativo, ele ainda está sendo utilizado dentro do hebraico ainda. Mas nós podemos ainda observar em alguns extratos da Bíblia, extratos, reminiscências, dessas formas aqui que vocês estão vendo. Todas elas. Tá bom? Vamos lá. Bem, este uso designa um adverbial acusativo de direção ou de movimento em direção ao acrescentar Ia. Então, ele é um locativo, pode-se dizer propriamente, né? Ele aponta para um local, né? Uma posição, um deslocamento. Uma posição geográfica, vamos dizer. Em vez de denotar o objeto direto de um verbo transitivo. Então, Ia aponta para uma condição locativa, o caso locativo, né? Então, vamos lá. Bom, os gramáticos, às vezes, se referem a esta palavra terminando como o locativo Ia. O rei no final. Porque geralmente tem referência ao local. Seu uso subscreve as seguintes diretrizes. Por exemplo, nós sabemos que Xamayim são os céus. É o dual. Olha só. É dual. O dual significa o quê? Os céus físicos, que estão abaixo da haquia. E os céus metafísicos, que não são observados ou observáveis aos olhos nus. Então, ele tem um dual. Tem um aspecto dual de céu. Mas, se você quer dizer em direção aos céus, para com a direção dos céus. Você vai dizer o quê? Rasha-ma-ya. Rasha-ma-ya-ma. 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 Então, se você termina com ma no final, você já está usando aqui o locativo. Toda vez que vocês verem esse rei no final, sem nenhuma pontuação vocálica. Sem nenhum indicativo de vogal. Vocês podem ter certeza. Esse aqui é o locativo. Ele está indicando um deslocamento em direção aos céus. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Aqui também, da mesma forma. Se você disser, mi-a-mim, i-a-mi-ma. Mi-a-mim, i-a-mi-ma. Você está dizendo de dia a dia. Porque mi-a-mim quer dizer os dias. Então, i-a-mi-ma. Ou seja, de dia a dia. Então, ele está envolvendo uma ideia aqui locativa. O caso locativo. Ele está dizendo que você está se deslocando em direção de uma parte para a outra. Ou de dia a dia em uma sequência. De eventos. Vamos lá. Nunca se refere a pessoas. O movimento em direção às pessoas é geralmente designado pela preposição el. Por exemplo, se nós lemos lá em Gênesis. Capítulo 3, versículo 4. Por aí. Nós vamos ver que diz o seguinte. E diz-se mais. A serpente. Hanahash. É a serpente. Veja que ela termina com o Shem. Que significa o quê? As chamas de fogo. Querem dizer o quê? Que as serpentes são de fogo. Vocês lembram que quando Moisés colocou a serpente no deserto. A Bíblia fala que as serpentes de fogo estavam mordendo o povo de Israel. E aí Moisés colocou a serpente na haste de sinal. Uma serpente de bronze. E as pessoas começaram a ser curadas. Então observe que Hanahash quer dizer literalmente a serpente de fogo. Ou seja, a serpente peçonhenta que tem veneno. Literalmente o fogo. Capaz de queimar. Capaz de deformar uma pessoa que é mordida por ela. Então você observa que a palavra é altamente coerente com o que está acontecendo. Com o objeto da observação. Então Hanahash. El Haisha. Então você vê que envolvendo pessoas. Quando você se dirige a uma pessoa. Você já não usa mais o A no final. Você já não usa mais. Você já usa o El no início. El Haisha. Então aqui ele não está servindo mais como locativo. Mas aqui está sim servindo como locativo. Porque Isha é quem? A mulher. Ou seja, Eva. Lho mot temutum. Não mot te matará. Ou seja, você não sofrerá a morte por meio de mot. E mot aqui é o quem? É o deus da morte. Cananeu. Mot. Se você fizer uma busca. Você vai encontrar lá na mitologia cananeia. Que é o deus da morte. O deus capaz de causar a morte. E você também vai encontrar o nome dele. No segundo livro da bíblia. Chamado de Shemot. Shemot. Que nós traduzimos. Segundo o acepto aginta. Como Exodus. Exodus. Que significa a saída. Não reflete o nome original em hebraico. O nome em hebraico refere-se sim ao deus da morte. É por isso que no livro de Shemot ocorreram tantas mortes. O filho de faraó, dos animais e assim por diante. O rio se transformou em sangue. Porque ali está envolvido o aspecto mitológico do deus Moth. Como eu disse a vocês. Não nos deve surpreender o aspecto mitológico. Porque ele é parte integral do texto. Assim como ele é parte integral da linguagem cabalística. Assim como ele é parte integral da linguagem de Apocalipse. O último livro da bíblia. E de todos os profetas. Nós temos que entender a bíblia como ela é. E não como nós achamos que é. Mais uma vez. Então o final ya nunca leva o acento. Quando os escritores bíblicos adicionam o antigo final acusativo. O acento permanece onde estava antes de ser adicionado. Então você tem aqui por exemplo. Mitzrayim. Egito. Sem o sufixo. E aí você tem. Mitzrayimá. Para com o Egito. Você está se deslocando para com o Egito. Eu coloquei com P aqui gente. Porque etimologicamente a palavra tem o P. Ela vem do grego. E se a palavra que é o gentílico. Egípcio. Também tem o P. E ela origina-se de Egito. Como que pode o termo radical. O termo que origina o parônimo. Não ter o P. Então não tem coerência. Isso aqui foi mais um calque que eles fizeram na palavra original. Afim de confundir as nossas cabeças. Afim de causar problemas etimológicos. Para aqueles mais sérios. Que querem analisar o texto de forma mais profunda. Então tudo isso é prova de calques. Podem procurar na internet o que significa um calque. É a mudança ilegítima da raiz da palavra. Em hebraico nós vamos aprender que nós temos que ter muito cuidado com a raiz dos verbos. Na próxima aula. Nós vamos estudar sobre o verbo. No tempo passado. No tempo perfeito. Vamos observar e aprender a termos o cuidado de ter a observação etimológica da raiz de 2, raiz de 3. E até das raízes quadrilíteras. Que são as raízes de 4. Que são poucas. Mas existem. Então nós temos que ter esse cuidado. Misraimá significa para com o Egito. Ou seja, com o sufixo. Gênesis 12, versículo 10. Aqui você tem rair. Que significa ir. Significa a cidade. Aqui tem o artigo rair. Significa a cidade. Sem o sufixo. E rairá. Rairá. Significa em direção à cidade. Então quando você diz que alguém estava indo em direção à cidade. Como diz em Gênesis 44, 13. Então o termo vai receber o rei no final. O rei vai entrar no final. Sem nenhuma forma de acento. Sem nenhuma forma de vogal. Então rairá. Mitzramá. Mitzramá. Então aqui está ocorrendo ele com o sufixo. Para indicar que ele é um locativo. Ele está envolvendo uma noção de deslocamento. Em direção àquela cidade. Em direção àquele país. Aquela região. E assim por diante. Tá bom? Vamos lá. Bom. No vocabulário nós temos substantivos. Nós temos aqui. Apaim. Apaim. Que vem de af. Vocês sabem muito bem que no português. Nós temos essa ideia já. Dentro de nós. Inconsciente. Dizem af. Quando você está indignado. Quando você está furioso. Isso vem de onde? Vem do hebraico. Mais uma vez. Não é coincidência. O af representa o nariz. As narinas. A fúria. Quando você literalmente respira pelo nariz. Você expira. Mais exatamente. Pelo nariz. Af. Quando você está com raiva. Quando você está com fúria. Isso vem do hebraico. E aqui está a forma dual. Por que dual? Porque nós temos duas narinas. Então. Apaim. Que vem de af. Tá? E glória nós temos aqui. Kavod. Kavod. Significa glória. Esplendor. Honra. Reputação. Ó. Lerhem. É justamente a palavra que está composta com Betlehem. Que significa a cidade de Belém. Lerhem. Significa o pão. A comida. A cidade do pão. A cidade da comida. Lerhem. Betlehem. Ó. Mahané. Mahané. Significa o que? O acampamento do exército. Ó. Ele pode ser masculino ou feminino. Ele tem os dois. Ó. Aspectos. Então. Mahasé. Ó. Mahasé. Significa a erga. O trabalho. Vocês sabem que assá. Significa fazer. Então. Mahasé. Vem da raiz de assá. Significa o trabalho. A erga. Em grego. Né. O labor. A obra. Naar. Naar. Significa o que? O jovem. O servo. O atendente. É usado na Bíblia quando se refere aos servos. Naar. Aqui tem o resh no final. E nós temos aqui. Tzion. Tzion. Que significa o rebanho de ovelhas. As cabras. Tzion. 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 Só se consegue. Só se obtém. Se todos estão plenamente satisfeitos. Quando você tem uma sociedade plenamente satisfeita. Plenamente alimentada. Plenamente nutrida. Você tem o que? A paz. Quando você tem uma sociedade desigual. De pessoas que estão passando fome. Na mente hebreia. Você tem a guerra. Você tem um conflito. Então a palavra shalom. Ela quer dizer. O estômago cheio. O sucesso. A prosperidade. É isso que literalmente ela significa. É claro. Uma palavra mágica. E nós devemos usar com bastante generosidade. Shalom. Alehem. Alehem com shalom. Assim como dizem os árabes também. Então. Shalom. Shalom. O dual. Como eu disse a vocês. Para os céus. Céus físicos. E metafísicos. Os céus não observáveis. A olho nu. Né? Então vocês observem que aqui estão os substantivos. Os verbos. Nós temos. Hayá. O Hayá. Que é usado lá na criação. Quando ele diz que ele se tornou vivo. Ele viveu. Ele estava vivo. Né? Você tem também. Yachol. Ó. Ele foi capaz de fazer. Geralmente toda palavra que começa com o Yod. Vocês podem ter certeza. Refere-se ao braço. Então ele refere a uma ação. Ele refere a algo que você é capaz de fazer. Algo que você pode fazer. Né? Você veja que o patriarca lá do juiz. Né? Yud. Que resolveu a situação da opressão de Israel. Ele começa com o quê? Com o Yod. Ó. Yud. Ou seja. Aquele que é capaz de fazer. Aquele que é capaz de resolver o nosso problema. Então o Yod aqui representa uma ação contundente. Uma ação concreta. Os hebreus não pensavam só em passividade. Eles eram bastante ativos na sua forma de pensar. Então Yassaf. Ó. Ele acrescentou. Ele continuou. Ele fez outra vez. Né? E aqui nós temos também Yarad. Né? E ele descendeu. Ele desceu. Né? Yarad. Aqui nós temos os advérbios. Né? Em. Ei. Ó. Onde. Né? Que pode também ser essa forma aqui. Aei. Ó. Aei. Então onde. Né? Nós temos o Al. Que é também uma forma do negativo. Nós vamos usar essa forma também. Que é Al. Ele consequentemente. É. É a origem do aramaico. Né? A origem particular do hebraico é Lô. Lô. Mas como nós vamos encontrar essa forma do negativo. O advérbio de negação no texto hebraico. Então vocês vão logo se acostumando. Al. Né? Ou Lá. Também tem Lá. No aramaico Caldeu. Então assim e dessa forma. Co. Ó. Assim e dessa forma. E Kem. Assim e dessa forma. Os dois têm o mesmo significado. E aqui finalmente nós temos o advérbio de negação clássico da língua hebraica. Que é Lô. Como em árabe e aramaico eles dizem Lá. Em hebraico Lô. Você está dizendo não. É a negativização da pronunciação. É aquilo onde você está negando. A afirmativa negativa. E a questão. A pergunta. A questionativa. Então aqui você tem Saviv. Que é por volta de. Nas cercanias. Ao redor. Saviv. Isso aqui é usado principalmente nos relatos de batalha dentro dos livros dos reis. Onde os exércitos estavam a cerca. Ou estavam em volta de. E assim por diante. E aqui você também tem Pó. Pó. Porque tem o Rolém. Tem o som de Ó. E aqui não tem som nenhum. Então é Pó. Aqui significa nas formas também. Pó com o Vav. E Pó com o Aleph. Também você encontra essas variações aqui. Do mesmo significado. Que significa aqui. Né? Então na aula 14. Nós vamos estudar agora o verbo regular. Vamos aprender a importância da análise de raízes do verbo. Vamos começar já. A entender como funciona o BANIM. Vamos começar a perceber o verbo no estado perfeito. Tá? Nós vamos observar os verbos. E vamos aprender bastante com isso aí. Para que nós possamos já. Partir para a leitura mais avançada. Na próxima aula nós já vamos ter mais leituras. Para que a gente possa usar. A nossa biblioteca de áudios. Que está lá no Google Drive. Um abração para vocês. Shalom. E até a próxima.